Vou soltar a vida, meu Deus é mais mais E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque do lado de cá tá tudo tranquilo, graças a Deus Gente, como prometido Hoje a gente vai falar sobre como é ser líder de adolescência Eu trouxe uma convidada especial, minha amiga Lolo Quem não sabe, gente Já deu um vídeo aqui com ela, vou deixar linkado o box de formação pra vocês E eu achei bem interessante chamar ela, gente Porque ela também enfrenta os mesmos desafios que eu, né Porque ela é líder de adolescente, né E a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência, tá A gente não é tipo assim um pastor, uma pastora de adolescência Mas a gente sabe lidar com adolescentes E a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência E deixa aí também nos comentários a experiência de vocês, tá Vai ser bacana Trocar essas experiências, ok? Bom, gente, o primeiro ponto que a gente quer falar aqui é sobre como a gente descobriu o nosso chamado Como você descobriu o look? Tipo assim, que era o seu chamado de trabalhar com adolescência? Na verdade, eu fui meio que incentivada a trabalhar, né Na Nação Tim, que é a nossa rede de adolescentes, vamos dizer assim, da nossa igreja E aí eu fui trabalhar, tipo, mas não tinha isso em mente, tipo, de trabalhar com adolescentes Nunca tinha trabalhado com adolescente Eu meio que era adolescente, eu meio que era adolescente quando eu entrei Eu tinha 15 anos E daí eu descobri, tipo, despertou que era aquilo que Deus tinha me chamado pra aquilo Eu também entrei dessa forma Eu fui... na época que eu entrei pra Nação Tim, como ela disse, é uma rede da nossa igreja, né, de adolescentes Era a época do GPA E eu fui por causa de uma amiga minha, que é a Andressa E, tipo, eu fui descobrindo como que era E aí eu comecei a me interessar por essa área Eu também entrei na Nação Tim, eu era adolescente, gente Eu tava na transição de 14 pra 15 anos E foi nessa época que eu entrei na Nação Tim E aí minha primeira discípula eu tive com 15 anos Pra mim foi um desafio, porque ela tinha 12 e eu tinha 15 Então era uma adolescente cuidando da outra Mas, é... Muitas vezes eu e a Lohane conversam sobre a nossa maturidade que a gente teve na adolescência Porque a gente tem discípulos, né Que a gente fala assim, eu não tive essa fase, né Exatamente E é muito louco Porque, tipo, uma adolescente cuidar de outro adolescente é um desafio, gente E aí, como a Lohane falou Foi Deus confirmando, a gente trabalhando Deus confirmando no nosso coração que aquilo era o nosso chamado E hoje eu sou apaixonada por esse ministério Pela Nação Tim, sabe Pelos adolescentes, não só da minha igreja Mas quando eu paro pra sentar Como a gente fala, né A gente é bem... Aonde a gente vai, a gente parece que atrai adolescentes E até porque, tipo, assim É uma coisa que a gente vê que é de Deus Pelo fato de que você trabalhar com adolescentes tem que ser amor Porque acho que se fosse algo que não fosse da vontade de Deus Eu já tinha desistido Porque é algo que você tem que amar Vamos dizer assim, amar pra você continuar naquele propósito Porque adolescente tem... É difícil de ser trabalhado, sabe Porque adolescente é muito influenciado Tanto pro bem quanto pro mal O adolescente pode sim ser influenciado E é uma fase da vida que o diabo tem tragado muito Sabe E eu tenho ficado assustada com tantos adolescentes que têm engravidado muito cedo Têm 13 anos Adolescentes que se envolvem muito cedo nas drogas Adolescentes que são desobedientes aos pais Então é um desafio da gente cuidar de um adolescente Porque adolescente é inconstante Tanto pelo fato de eles viverem coisas que a gente nunca viveu Pelo fato da... Eu, por exemplo, posso dizer que eu me adoleci muito cedo Com 14 anos eu já trabalhava A gente tinha uma responsabilidade enorme Entre na igreja com 7 anos E a gente vê fases que eles passam que a gente nunca passou Então é um desafio Tanto pra você aconselhar em algo que você nunca passou E como na época que a gente tá vivendo A gente tá vendo coisas que a gente nunca viu e nunca passou Então é um desafio bem grande É um desafio mesmo Porque às vezes o adolescente fala assim Ah, vou falar a palavra que rarava pra vocês Ah, eu transei E a gente fica tipo assim Meu Deus, o que eu vou falar? Eu nunca vivi essa experiência Como que eu vou falar isso pra eles? Então eu acho que quando Deus te chama, Ele te capacita Sabe? Então tipo assim Acho que não, a gente tá certeza Certeza É certeza que Deus te capacita E aí ela falou Gente, tem coisas que eu nunca passei na vida Aqueles adolescentes já passaram E eu fico assim Meu Deus, como que eu vou aconselhar essa pessoa que já fez isso? E eu não É um desafio muito grande E é um desafio também em relação aos pais Eu não sei se você vive isso Mas tem vezes, gente, que sabe Tem aquela briga de pai e filha A gente não sabe A gente fica naquele meio, sabe Pra entender o lado do adolescente Pra entender também os lados dos pais, né E tem dois lados também O pai que é cristão e o pai que não é cristão São dois desafios E ainda tem aquele pai que é cristão Só que não vive a vida dos princípios de Deus É o mais complicado É o mais complicado do que o pai que não é cristão É, porque tipo, ele conhece a palavra Mas ele não ajuda, sabe, gente Em vez dele ajudar, ele faz atrapalhar o crescimento do filho Sabe, enquanto o filho quer estar na igreja Ou quer estar ali, às vezes, no ministério O pai tá atrapalhando sendo cristão É um desafio muito grande Assim, em relação aos pais Até porque, às vezes Eu não sei se já aconteceu com você A adolescente chegar e falar Tipo, ah, meu pai é isso Meu pai é aquilo Meu pai não faz isso comigo A minha mãe não faz isso comigo Meu pai não me dá amor E a gente, eu vejo Que a gente tá vendo uma adolescência Em que eles precisam de amor Que eles vivem a carência dos pais E acaba, querendo ou não Os líderes, tipo, eu tenho que sobre aquilo Que os pais não dão, sabe E é bem complicado Porque o pai não aconselha Os líderes têm que suprir aquilo que o pai não dá Ou que a mãe não dá Na verdade, isso é bem complicado E acontece que, assim, eu falo isso por experiência própria Porque quando você tem um pai ou uma mãe Que você pode se abrir E falar o que você tá passando e tal É bem mais fácil de você lidar com a situação E tem, a maioria das vezes Os pais não são assim com os adolescentes Tipo, eles não têm abertura pra falar Ah, pai, eu tô passando por isso, isso, aquilo Tipo, tem medo Tem receio de chegar e falar Mãe, aconteceu isso Mãe, aconteceu aquilo Tem um receio, tem um bloqueio Tem um medo E acaba que isso vem pra gente E às vezes a gente não sabe como lidar Porque a gente, tudo bem A autoridade na vida deles é líder Mas, tipo, a responsabilidade é dos pais Não, uma carga que não é nossa É, é verdade Uma coisa que você falou que é, tipo assim, bem nítido Hoje os adolescentes não têm respeito pelos pais Eles têm medo O que é bem diferente, sabe Eu já tive, tipo, já liderei discípulos, adolescentes Gente, que elas não tinham respeito pelos pais Elas tinham medo Elas praticavam aqueles que eles falavam Que não podiam fazer Mas não respeitavam Porque elas tinham medo Então a gente tem que ensinar também pra eles O que é a diferença do medo e do respeito Ou seja, a gente tem que ensinar tudo pra eles, sabe Cara, você tem que ter convicção desse chamado da sua vida Tem É uma luta diária todos os dias Quando você recebe uma mensagem no WhatsApp Você fala, meu Deus, né Tudo bom, querida Mas é pela graça E também, assim Você que é líder de adolescente A gente tem uma coisa que eu vejo muito É o que é pequeno pra você É grande pra ele, sabe Você não pode menos precisar Simplesmente porque ele falou assim Ah, eu tô fazendo pra gente cuidar dentro de casa E o líder acaba falando assim Ah, não, é bobeira É besteira Você não tem que dar tanto valor pra isso, sabe E eu acho que os líderes deveriam se importar Assim com as pequenas coisas dos adolescentes, sabe Porque como a gente falou Eles vivem uma vida de carência Alguns, sabe Vivem uma vida de carência Então eles querem contar tudo pra você Dividir tudo com você, sabe Então é muito importante que você que é líder Entenda que adolescente Ele precisa de atenção E como a gente fala, né A gente tá vivendo uma época Que os adolescentes têm sido tragados por qualquer coisinha, gente Aquele jogo de baleia azul, sabe E se você for, tipo, trabalhar Tem alguns, sim, adolescentes que foram abusados, gente Que precisam ser curados Que você precisa entrar na vida dele com amor, sabe Então eu acho que falta muito isso dentro da igreja Dos líderes, sabe Ter paciência Esse segredo é paciência e chamado Obrigado 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 Obrigado